Para o meu chefão e minhas queridas amigas Preparei um torradão com um peixão que até gritas Ó minha linda chardilhas, para vós muito obrigado Espero que se deliciei com este prato delicado É tartar de carapão Olha agora, não se cala, não se cala Com molho de pouso chica Quem provar do meu pitel, faz com que tudo se arbite Senhor telespectador, não te sintoniza seque E ponha-se masé a rezar, para que o granje hoje ainda fique